e estava programado para ficar um tempo, acabou ficando um tempo a mais e é uma super experiência que ele vai tentar trazer para a gente com enfoque principalmente na questão das terapias adsortivas para tratamento de sexo e outros quadros, como ele estava falando aqui, já tem outras indicações também. Tiago, obrigado pelo seu aceite, pela sua presença, acho que vai ser muito rica a nossa discussão. E para comentar, tenho meu amigo André Miguel Jateaçu, André é um brilhante intensivista aqui do Rio de Janeiro, com atuação no Instituto Nacional de Infectologia, e também no nosso hospital parente aqui da região, do CHM. O André tem a visão do intensivista, mas muito com foco da SEPSI, onde além de atuar na assistência, ele faz pesquisa também na Fiocruz. Então, sem mais demoras, vou passar para o Tiago. Tiago, novamente, obrigado. Manda abraço. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer ao convite. Eu tenho vários amigos no Rio de Janeiro, que eu conheci recentemente. Então, o doutor João Luiz, do ProCardíaco, o doutor Eduardo, que é colega agora no Departamento de Ira da SBN, o doutor Edson da Creatinina, ontem ele abrilhantou a nossa reunião da sociedade regional aqui, o professor Soassuna, e o professor Maurício Yunis, que ele vai ser agora o meu tutor no programa da Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina. Então, tenho um link muito grande com vocês. Bom, esses são os meus conflitos de interesse. E, bom, eu tenho saudade das aglomerações. Então, em 2017, eu corri a meia do Rio, que eu acho que é a mais bonita do mundo, e estou com saudade de voltar a essa normalidade. Então, a gente formulou esse conceito tridimensional de purificação sanguínea. Aqui no eixo X, a gente teria a hiperinflamação e para a remoção de mediadores inflamatórios, os cartuchos. Aqui a microscopia eletrônica de varredura da superfície de uma das bolinhas do cartucho. Aqui no eixo Y, seria a infecção por grãos negativos e a endotoxemia. E aqui são as fibras que compõem um cartucho que absorve as endotoxinas. E aqui no eixo Z, seria a lesão renal aguda, injúria renal aguda. E aqui é o corte de uma membrana de médio ponto de corte. E aqui é uma fibra capilar de uma membrana AN69. Na terapia intensiva, a gente precisa aplicar essas estratégias de enriquecimento, de granularidade, para selecionar quais pacientes vão se beneficiar das nossas terapias. E aí, para enriquecer essa seleção dos pacientes, a gente tem novos biomarcadores, como esses de injúria renal, a interleucina 6 e a atividade de endotoxina. E a gente tem que escolher desfechos plausíveis. Então, dificilmente a gente vai conseguir mudar a mortalidade. Mas desmame de drogas vasoativas, tempo fora de ventilação mecânica, melhora na relação PO2-FO2, esses devem ser desfechos explorados. E aí, isso aqui a gente fez para a COVID-19, mas a gente pode extrapolar isso para a sepsis de uma forma geral. Então, quando eu vou começar uma terapia de purificação sanguínea? A gente não sabe nem quando o timing da diálise, mais difícil ainda seria de uma terapia de purificação. De qualquer forma, o que faz sentido é usarmos parâmetros clínicos, por exemplo, o índice respiratório, disfunção do ventrículo esquerdo, injúria renal aguda, febre, choque, e os critérios laboratoriais. Esses aqui, especificamente, são os que se correlacionam no COVID-19 com piores desfechos. Para monitorar o seu tratamento, é plausível também que esses mesmos critérios clínicos e laboratoriais sejam usados, e para parar a terapia, aí são critérios arbitrários no momento. Para terapias de remoção de citocinas, a gente faz até 12, 24 horas por 3 dias consecutivos, mas principalmente um dia apenas, e para a remoção de endotoxinas, 2 dias consecutivos de 2 a 4 horas de tratamento. E isso tudo vem dessa hipótese dos picos das citocinas. O que quer dizer essa hipótese? Quando você tem um quadro de sepsis, você vai ter um pico de vários mediadores pró-inflamatórios e de vários mediadores também anti-inflamatórios. E quando você ultrapassa um limiar, parece que isso é deletério ao organismo. Então, se você passa aqui, você vai ter uma resposta hiper-inflamatória que vai causar lesão em vários órgãos, e também se a sua resposta anti-inflamatória é muito grande, você vai para aquele estado de imunoparálise e tem infecções no segundo momento por germes oportunistas. Então, em 1969, o evento mais importante da história da humanidade não foi a chegada do Homem à Lua, mas foi a criação da membrana AN69 no Hospital Necker, em Paris. Então, essa membrana AN69, ela é um copolímero de acrinolitrilo e sódio, e é um hidrogel. E também, dentro dela, você vai ter esse composto apolietil neemina. Então, aqui é representando a primeira membrana AN69, aqui seria a parte de contato com o sangue, e aqui seria a fibra em si, e ela tem propriedades com cargas negativas de absorção de citocinas. O problema é que, por esse potencial negativo, outras moléculas maiores, como o fibrinogênio, que tem mais de 300 mil Daltons, ele também se aderia ali e piorava a eficiência da membrana, porque os poros ficavam obstruídos. E aí, uma evolução dessa membrana foi o tratamento da superfície com o PEI, e o PEI tem cargas positivas que neutralizam essas cargas negativas e tem a capacidade de absorção de endotoxinas. E aí, a maior evolução, que é a membrana atual que a gente tem, é o revestimento com heparina dessa camada mais interna da fibra capilar. Então, aqui é a parte AN69 do hidrogel, que num dialisador, ele tem uma superfície de absorção de 17 mil metros quadrados, aqui é a parte da polietinemina e a parte da heparina enxertada. É algo grandioso, a superfície de absorção de um filtro desses é de cinco estádios do Maracanã. Essa foto aqui, eu que tirei mesmo na final das Olimpíadas de 2016. E aí, em relação à parte da heparina enxertada, existe um filtro chamado Evodial, ele é comercializado na Europa, que ele tem essa heparina enxertada, ele é feito para diálise convencional. E aí, em pacientes que tinham contraindicações ao uso de heparina, por exemplo, sangramento gastrointestinal, ia fazer algum procedimento invasivo, riscos de sangramentos em geral, foi feito um estudo comparando você fazer uma diálise sem heparina habitualmente, usando só o flush de salina, ou você usar o Evodial. E aí, houve uma diferença em relação ao sucesso das terapias. 80% das terapias usando o Evodial sem heparina, atingiram as 4 horas sem coagulação. No grupo controle, que só usou os flushes, e era um filtro habitual, de high flux, esse percentual foi de 61%. Então, não é que seja uma maravilha, mas reduz a chance de coagulação do seu circuito. E aí, interessante, é que já tem um artigo publicado do uso dessa membrana em pacientes com COVID-19, foi um estudo prospectivo, observacional, com 37 indivíduos. E nesse estudo, as indicações para você começar a terapia renal substitutiva, a diálise contínua, em 70% das vezes, de fato, foi a injúria renal aguda, só que em 30% das vezes, os pacientes estavam com lesão renal aguda em estágio 1, mas o objetivo era de imunomodulação para os pacientes estarem com uma síndrome de liberação de citocinas. Obviamente, o estudo observacional, não teve grupo controle, mas o que eles observaram é que a mediana da interleucina 6 era em torno de 600 e havia uma queda estatisticamente significativa nas primeiras 24 horas com a aplicação dessa membrana. Havia também redução no score sofa, mas não teve um braço controle. Um outro tipo de membranas para diálise são as membranas agora de médio ponto de corte. Então, aqui é a superfície, por exemplo, de um capilar habitual, alto fluxo, aqui de uma membrana high cutoff e aqui de um plasma filtro, obviamente, com poros bem maiores. As membranas de médio ponto de corte, então, a diferença delas em relação ao high fluxo é que ela tem poros maiores, de 5 nanômetros, e em relação ao high cutoff é que ela tem poros mais uniformes. Então, a maior parte dos poros é de 5 nanômetros, enquanto que a high cutoff, a maior parte dos poros é de 10 nanômetros, isso é bom, você consegue tirar moléculas grandes, os modiadores inflamatórios, porém, muitos poros permitem ainda a passagem da albumina, de forma que a perda de albumina é tão grande que se torna proibitivo de você usar essa membrana. Esse aqui é um estudo em pacientes crônicos, mas que demonstrou a remoção, por exemplo, de uma molécula média que é a mioglobina, que tem 17 quilo d'álcool. Então, aqui no eixo X, a gente teria o tempo de tratamento de uma sessão de 4 horas, e aqui no eixo Y, a queda na concentração de uma determinada molécula, no caso aqui, a mioglobina. Esse aqui é o comportamento da curva quando você faz uma diálise convencional, esse aqui é o comportamento da queda da mioglobina quando você faz hemodiafiltração, e esse aqui é a queda quando você faz uma hemodiálise, mas usando uma membrana de médio ponto de corte. Então, ou seja, você consegue retirar mais essa molécula média, no caso, a mioglobina. Esse foi um estudo que nós publicamos, eu fui o primeiro autor dele, foi publicado no final do ano passado. Obviamente, foram pacientes crônicos, mas eram pacientes que faziam diálise com a membrana normal, de high outflux, high flux, e aí a gente modificou esses pacientes para fazerem 8 semanas de diálise com a membrana de médio ponto de corte. Eram pacientes no esquema de diálise, o short frequent diálise, cinco vezes por semana, duas horas e trinta. E o que a gente pôde observar é que houve uma queda dessa molécula média, a prolactina, que tem 23 quilo daltons, mas houve também uma queda de albumina. Então, os pacientes tinham uma albumina de entrada aqui de 3,99, e após duas semanas isso caiu para 3,83. A gente não sabe se isso tem relevância clínica, mas de fato cai um pouco a albumina. E aí, então, a Organização Mundial de Saúde declarou que a gente tem que remover as citocinas. Esse vai ser o meme desse ano, do Bernie Sanders assistindo a posse do Joe Biden. Bom, então, aqui é um cartucho de hemoperfusão. Existem microesferas, o sangue passa aqui por dentro, e o range de remoção de moléculas, então, são moléculas de 10 a 60 quilo daltons. E aí, dentro delas, você tem a mioglobina, tem a interleucina 6, o fator de necrose tumoral, entre outras moléculas. E aqui é a microscopia eletrônica de varredura, mostrando as bolinhas, as esferas. Aqui é a superfície dessas esferas. E aqui demonstra que essas esferas, elas não são blindadas, então, permite a passagem do fluido aqui por dentro. E aqui, nessas ranhuras, é onde ocorre a absorção, que as moléculas inflamatórias, as moléculas médias, ficam grudadas aqui. E isso não é nada novo. Então, voltando aos anos 80, antes de eu ser nascido, colegas aí do Rio de Janeiro, então, quem me mandou isso aqui foi o professor Yunis, já faziam a hemoperfusão usando carvão ativado para pacientes com intoxicação exógena. Então, aqui, também para pacientes, por exemplo, que tinham altas doses, que haviam recebido altas doses de benzodiazepínicos. Então, isso é muito interessante porque não é nada novo a hemoperfusão e esses colegas aqui eram desbravadores, de fazer isso na década de 80. Hoje em dia, com as máquinas que a gente tem, é muito mais simples. E aí, cada cartucho desse, então, aqui eu estou com uma imagem de um cartucho, esse aqui é de uma empresa americana, a Cytosorbents, e esse aqui é de uma empresa chinesa, a Jaffron. A gente só tem no Brasil, por enquanto, o americano. Cada cartucho desse tem uma área de adsorção de 60 mil metros quadrados, então, isso equivale a 12 estádios do Maracanã de superfície de adsorção. E a gente sempre compara isso com a superfície de um dialisador, que é em torno de 1,6 metro quadrado. Esse estudo é recente, foi publicado no final do ano passado, da Alemanha, O objetivo desse estudo, na verdade, era comparar em pacientes com Covid-19, 71 indivíduos, o tempo de patência de circuitos de hemodiálise contínua com diferentes regimes de anticoagulação. Então, um dos regimes era o citrato, e aí a mediana de funcionamento foi perto de 50 horas, e o outro regime era a coiparina, essa mediana foi em torno de 21 horas de patência do circuito. Mas eu trouxe esse estudo não para falar de anticoagulação, mas para mostrar que a concentração de interleucina 6 nos pacientes que precisaram de diálise contínua era maior do que 2 mil, enquanto que de pacientes também graves na UTI, mas que não tinham indicação de diálise, era menor do que mil. E por que eu estou falando isso? Porque houve uma polêmica muito grande se os pacientes com Covid tinham ou não síndrome de liberação de citocinas, a cytokine storm. E de fato, os pacientes com Covid que não precisam de diálise têm concentrações de várias citocinas semelhantes a pacientes com outras etiologias de sepsi ou SARA. Entretanto, os nossos pacientes com Covid com necessidade de diálise, esses, de forma inegável, têm concentrações altas de citocinas. Existe um trial em andamento chamado Cycle of 2 na Alemanha também que randomizou pacientes em três centros para fazerem ECMO, pacientes com Covid, seja usando apenas o circuito de ECMO ou usando o circuito de ECMO associado paralelamente ao tratamento de hemoperfusão. Então, aqui é o circuito, o sangue vem do paciente, passa pela bomba da ECMO, passa pela membrana oxigenadora e volta para o paciente. E aí, aqui na saída da membrana oxigenadora, você coloca um lower lock e aí você manda para o lado da hemoperfusão um fluxo de sangue de 150 ml por minuto. Obviamente que na ECMO você vai estar passando 5.000 ml por minuto. E aí, esse sangue vem por aqui e volta para o circuito da ECMO. O que eles demonstraram, mas aqui apenas com oito pacientes ainda, é que os pacientes que usaram a estratégia de hemoperfusão tinham uma concentração de interleucina 6 menor do que os pacientes que fizeram apenas a ECMO. Voltando aqui, então, esse aqui é um cartucho, essa foto eu que tirei, e aqui o sangue já está passando, vocês veem que tem microesferas aqui que elas são responsáveis pela dissorção. Essa foto também aqui eu tirei, eu estava de plantão na virada, no Réveillon, eu vou passar esse caso para vocês, mas demonstra a associação da hemoperfusão com a diálise contínua. Então, aqui representa o acesso venoso do paciente, o sangue vem por aqui pela linha arterial, passa na bomba de sangue, passa pelo dialisador, a gente conecta o cartucho aqui, ele passa pelo cartucho e aí chega no catabolhas. Aqui é a demonstração do cartucho, então, com as microesferas. Jogando aqui na prisma flex, o sangue vem por aqui, passa na bomba de sangue, passa de baixo para cima no dialisador, depois ele desce, ele desce, passa de baixo para cima no cartucho, passa pelo aquecedor e depois vai lá para o catabolhas. Esse aqui é um estudo não em paciente COVID, em pacientes sépticos feito na Áustria, foi uma análise retrospectiva com uma análise estatística super rebuscada e ele avaliou 42 pacientes que fizeram terapia conjunta por 24 horas de CRRT mais hemoperfusão com pacientes que fizeram só a terapia de CRRT porque eles tinham feito isso antes de 2015, antes de ser lançado o cartucho. E aí, o que eles viram, tentaram parear, obviamente, os pacientes para várias variáveis e o que foi visto é que depois de sete dias, os pacientes que fizeram a terapia dupla tiveram uma menor mortalidade. Agora, em pacientes COVID, o que a gente tem de evidência pelo momento, isso aqui foi feito na Arábia Saudita, eram pacientes admitidos com COVID para UTI e que tinham necessidade de terapia renal substitutiva. Nesse caso, 50 pacientes tiveram essa indicação e todos usaram a terapia dupla, cartucho mais diálise contínua. Não houve um braço controle. O fato é que a sobrevida nessa coorte foi de 35 pacientes e óbitos de 15. Isso dá uma mortalidade de 30%. E aí a gente compara isso com dados de COVID em cenários que não existe a hemoperfusão. Então, esse estudo aqui publicado no JASNI na semana passada, com 67 centros, 3 mil pacientes, desses 3 mil, 600 tinham indicação, tinham ir a indicação de diálise contínua e a mortalidade foi de 63%. Claro que isso aqui foi no auge da pandemia, não era um cenário atual, não era um cenário real de tratamento, era um cenário catastrófico, não é um cenário habitual. De qualquer forma, a Greta também está no time de remoção de citocinas. E aí eu vou apresentar esse caso que aconteceu na virada do ano, foi com a nossa equipe, então é um paciente, ele já teve alta, mas de 49 anos que tinha um quadro de apendicite. Ele chegou na UTI às 7 da manhã, então ele estava com uma ira já estágio 3, a etiologia desidratação e sepsis, ele vomitou muito, teve diarreia e já chegou com uma dose de nora de 0,6 micrograma e quilograma minuto. 10 da manhã, ele foi para o centro cirúrgico fazer a laparotomia e voltou, a gente já previa que ele ia voltar chocadaço, então o paciente volta com uma dose de nora de 1,8, vasopressina dose máxima, anúrico, lactato de 8, PCR de 172 e aí a gente refinou medindo a interleucina 6 que estava de 23 mil, então não era 200, 2 mil, era de 23 mil e essa estratégia de refinamento, de granularidade, ajuda você a selecionar o paciente que vai se beneficiar e aí a gente aplicou o tratamento conjunto, terapia renal substitutiva contínua mais hemoperfusão e aí aqui foi a evolução do paciente, então na primeira coluna que quando ele chegou tinha a interleucina 6 de 23 mil, lactato de 8, PCR de 170, dose máxima de nora e vaso e estava em ventilação mecânica. Após 24 horas de terapia, a interleucina 6 dele já tinha caído para 1.800, uma queda maior que 85%, o lactato também estava em queda, a PCR não tinha caído ainda, ainda estava com dose máxima de nora e adrena, o que foi uma certa frustração porque a gente achou que ia ter um desmame mais precoce e ele estava usando o Oxires que é aquele filtro com as três camadas, com a propriedade de absorção de endotoxina e citocina e isso foi uma indicação precisa porque era um paciente com sepsis de foco abdominal, ou seja, tinha endotoxemia, a gente não consegue medir ainda no Brasil a endotoxemia, mas presumidamente era um paciente que tinha isso. E aí a gente parou o tratamento de hemoperfusão depois de 24 horas, com 48 horas essa era a queda da interleucina 6, obviamente que a interleucina 6 tem uma tendência a cair espontaneamente, mas essa foi a queda sem a hemoperfusão, lactato começou a clarear, PCR ainda não, a nora já caiu pela metade, vasopressina quase desmamando, o paciente continuava em diálise contínua. Aqui o kit deu as 72 horas, a gente trocou, então no terceiro dia o lactato já estava normal, PCR não tinha caído, a nora 0.2, desmame de vasopressina ainda estava entubado. No quarto dia pós-operatório, lactato normal ainda, PCR não tinha caído, desmame completo de nora, desmame completo de vasopressina, o paciente urinou 2.000 ml, ainda estava entubado, precisou aqui ainda de uma 24 horas de diálise contínua, e aí ele foi convertido para uma sessão de diálise intermitente, e aí no quinto pós-operatório ele foi estubado e saiu de diálise. Então, para um paciente com essa gravidade inicial, foi uma recuperação bem rápida, e a gente já submeteu isso para a Plataforma Brasil para tentar publicar esse relato de caso. Então, aqui é quando a gente está fazendo o prime do circuito, a gente anexa então ele ao circuito de diálise contínua, e aqui é o ar passando. Uma dica prática que eu dou para vocês é pegar o seu celular e ficar batendo no cartucho, tipo assim, porque sai muito ar. Quase que eu tive um problema nessa terapia, porque eu resolvi bater depois que o sangue já estava circulando, e eu dei umas pancadinhas, veio um monte de ar que chegou no catabolhas e quase foi para o detector de ar, e aí eu ia ter perdido a minha terapia. Então, quando você estiver fazendo o prime, começa a bater aqui no cartucho que isso vai tirar todo o ar que tem dentro dele. Então, aqui é o cartucho com a terapia em curso, então ele aqui cheio de sangue, e aqui é quando a gente vai devolver o sangue para o paciente. Então, a gente está passando o soro no circuito para devolver o sangue e depois só continuar com a diálise contínua. Então, ele está limpo aqui de sangue, e aí vocês conseguem ver aqui que o dialisador depois de 24 horas, já tem algumas fibras coaguladas. Você não precisa trocar o seu dialisador depois de 24 horas. Você desconecta, então, o cartucho e segue a terapia. Então, por exemplo, aqui, o sangue passa na bomba, detector de pressão, passa no dialisador, vem aqui para baixo, passa no cartucho e depois vai para o aquecedor, finalmente no catabolhas. Aqui é depois que a gente já estava devolvendo o sangue para o paciente. Então, o soro passa aqui no dialisador, desce, passa no cartucho e aqui ainda tinha um pouquinho de sangue que estava sendo devolvido. E aqui, a gente já devolveu o sangue para o paciente e desconectou o cartucho do nosso circuito. Então, vejam que o percurso do sangue seria esse, passar de baixo para cima no dialisador e aqui, ele não vai mais chegar no meu cartucho, ele vai direto para o aquecedor. Aqui, o cartucho está ligado aqui no dialisador ainda, mas vocês podem ver que ele está fechado aqui. Eu liguei a linha venosa com a linha arterial, depois eu corto esses abraçadores e tiro ele fora do meu circuito. Bom, agora, eu estou com 20 minutos, está ótimo, eu vou mudar o meu foco das citocinas para as endotoxinas ou lipopolisacarídeos. A gente sabe que a parede das bactérias grannegativas é composta por duas membranas, a membrana interna e a membrana externa. E aí, ancorado na membrana externa estão as endotoxinas. Quando você tem a alise das bactérias grannegativas, isso é liberado na corrente sanguínea, as endotoxinas. E aí, é o quadro de endotoxemia. Existe um teste para você refinar qual paciente vai se beneficiar dessa remoção. Essa foi uma análise post-hoc do trial Euphritis, que mostrou que os pacientes com sepse de foco abdominal por grannegativos que tinham a atividade de endotoxina de 0,6 a 0,89 se beneficiavam do tratamento com redução de mortalidade. Como que é feito esse teste? Então, esse teste, você pega o sangue do paciente, então, lá em Vitienza, a gente ia até a UTI, pegava o sangue do paciente e aí você, o grupo controle é o próprio paciente, porque como que funciona? Essa máquina, ela faz a leitura do teste e aí você pega uma amostra e não coloca o reagente, o sangue do paciente sem o reagente, então seria o 0. A outra amostra é o sangue do paciente com o reagente e o sangue dele tem endotoxina e a terceira amostra é o sangue do paciente com uma concentração muito alta de endotoxina que você adiciona ali. Então, essa seria a máxima resposta do paciente. E aí, o que dá na amostra do paciente com o reagente sem adição de endotoxinas é o que tem de endotoxina ali. Então, é como se fosse um percentual em relação ao máximo e ao mínimo. E aí, esse é o valor que você tem. Então, aqui é como a gente faz a análise, a gente coloca as amostras de sangue do paciente nessa máquina e ela dá o resultado para a gente em percentual. E aí, aqui é o tratamento em curso, é uma máquina de diálise contínua, mas você só precisa de uma bomba. Aí, o sangue vem por aqui, passa no cartucho, dá essa voltinha, chega no catabolhas e depois vai para o paciente. Então, você pode usar uma máquina de diálise contínua. Essa paciente aqui não estava fazendo diálise contínua, então era só para a hemoperfusão, para a dissorção de endotoxina. Você pode fazer numa máquina assim ou numa máquina de diálise, de uma máquina dedicada, uma máquina que só tem uma bomba para fazer isso. E o fluxo de sangue aqui que a gente usa é em torno de 120 ml por minuto, o fluxo de sangue baixo. Bom, existe um estudo que tem muitas ressalvas porque foi um estudo in vitro, mas que comparou a remoção de endotoxinas usando esse cartucho que chama Toramixin, versus o Oxiris, que é aquele filtro para diálise contínua, versus o Cytosorb. Em relação a endotoxina, não era esperado que o Cytosorb removesse, e de fato ele não removeu, porque o tamanho das endotoxinas é de 130 kD, enquanto que o range do Cytosorb é de 10 a 60 kD. O que foi observado? Então, depois de duas horas de você passar uma solução com endotoxinas num circuito fechado, in vitro, essa era a remoção, essa era a queda que você tinha com o Toramixin, uma queda de 80% da concentração inicial, e essa era a queda com o Oxiris, que não houve diferença estatística. A gente não pode extrapolar isso para a prática clínica, porque foram só duas horas, não era um circuito com sangue, e a gente não sabe o tempo de saturação do Oxiris, versus o tempo de saturação do Toramixin, mas é o que a gente tem de evidência. Esse foi um estudo piloto que randomizou pacientes para receberem a terapia ou com Oxiris ou com filtro ST, que não tem a capacidade de absorção de endotoxinas. Qual foi o critério de enriquecimento, de granularidade? Eles mediram a concentração de endotoxina. Aqui tem um porém que eles usaram aquele teste que a gente usa todas as manhãs na nossa clínica de diálise crônicas, que é esse teste aqui para medir a concentração de endotoxina. Não é aquele outro teste, que é o teste da atividade de endotoxina que é mais refinado. O fato é que eram todos pacientes com sepse abdominal por grã negativos, e aí de 57 pacientes inicialmente recrutados, só 20 tinham um valor de concentração acima do que 0,03. Então esses pacientes foram recrutados, metade oxares, metade filtro ST. E aí quais foram os resultados? Bom, primeiro ponto, esse é um estudo piloto, um estudo piloto é para avaliar a feasibility de você fazer um trial. Então não é um estudo para se tirar conclusões, tá? Mas o que foi demonstrado aqui é que, por um acaso, o grupo dos pacientes oxares tinha uma concentração de interleucina 6 de início mais alta e houve uma queda mais importante quando comparado ao grupo que usou só o filtro ST. E é interessante que esses aqui que usaram o filtro ST de partida eles tinham uma concentração de interleucina 6 mais baixa, tá? Era aqui em torno de 50, enquanto que o grupo aqui era em torno de 280, o grupo oxares, e só lembrando aquele nosso paciente tinha 23 mil picogramas por ml de interleucina 6. em relação ao clearance de lactato foi maior também no grupo oxares, mas o mais importante e é o que a gente vê na prática clínica e isso foi muito interessante porque o doutor João do Procardíaco e a doutora Maristela lá de São Paulo da USP, eles quando começaram a usar essa membrana antes desse estudo ser publicado eles falaram que a observação clínica deles é que os pacientes de fato tinham um desmame mais precoce de drogas vasoativas e aí isso foi visto aqui nas primeiras 24 horas então do tratamento houve um desmame mais importante com os pacientes do braço oxares versus pacientes do braço ST e vários estudos demonstram isso com as membranas só dedicadas também para a remoção de citocinas que você tem um desmame mais pronunciado quando você usa a remoção de citocinas seja com oxares seja com os outros cartuchos aqui nesse estudo eles não tinham a medida da atividade da endotoxina que poderia ter refinado mais o estudo eles só tinham de início aquela medida da concentração pura de endotoxina e muito interessante essa publicação aqui da Tailândia que também tem o professor John Kellum entre os autores que eles pegaram pacientes graves aqui voltando para o universo do COVID que tinham pneumonia por COVID e aí de 19 pacientes que foram incluídos 8 de cara já tinham atividade de endotoxina maior do que 0.6 então esse aqui esses aqui não são pacientes que tiveram COVID estão na UTI ali há 10 dias já com a imunoparálise com infecções nosocomiais por gran negativos não são pacientes que na entrada na UTI eles já tinham atividade de endotoxina maior do que 0.6 ou seja a gente sabe que os pacientes com COVID-19 tem acometimento do trato gastrointestinal tem endotoxemia isso é muito interessante a gente não sabe se retirar essas endotoxinas em excesso vai mudar o prognóstico mas é muito interessante saber que na ausência de cultura positiva para gran negativa uma parcela importante dos pacientes já tem endotoxemia e o que tem de evidência em relação a isso são casos retrospectivos uma análise da Itália com o centro de Vicenza um centro de Roma um outro centro de Firenze e o centro de Barcelona do professor Ricard Ferrer ele é um entusiasta dessa terapia ele é um infectologista então ele não tem o viés de ser nefrologista com 12 pacientes mas aqui a maior parte dos pacientes usou o cartucho já depois de um período prolongado de internação na UTI no qual eles já tinham infecções por gran negativos sobrepostas e uma outra análise no Japão onde o Toramixin já é usado desde os anos 2000 também com 12 pacientes então é só isso que a gente tem de evidência no momento o fato é que até o Fauci já está declarando que a gente tem que se livrar das endotoxinas e o nosso ex-presidente ele não se pronunciou em relação a essa terapia uma outra terapia de purificação sanguínea que a gente pode aplicar em pacientes covid ou em pacientes com insuficiência hepática ou com outras patologias é a plasma ferese associada a diálise contínua em paralelo então esse tratamento é super rebuscado no sentido de que você liga duas máquinas de diálise contínua no mesmo paciente essa daqui fazendo plasma ferese de membrana e essa daqui fazendo a sua diálise contínua habitual como que funciona isso com um acesso venoso só eu ligo aqui um conector em Y então o sangue sai do paciente digamos 200 ml por minuto e aí eu programo 100 ml por minuto para irem para o circuito da plasma ferese e 100 ml por minuto para irem para o circuito da diálise contínua vão fazer esse percurso em paralelo e aí vão voltar para o paciente da mesma forma 100 ml por minuto voltando da plasma ferese 100 ml por minuto voltando da diálise contínua e se você quisesse também você podia colocar aqui um cartucho de remoção de citocinas bom então aqui é explicando o sangue sai do paciente entra o citrato coloca o conector em Y 100 ml por minuto vão vir por aqui vão passar normalmente pelo circuito da plasma ferese antes de voltar o paciente você tem que devolver plasma ou abomina para o paciente ele vai fazer esse percurso aqui e aqui eu coloquei outro conector em Y o sangue que foi para a diálise contínua ele veio por esse percurso passou no seu filtro habitual e aí aqui ele se juntou com o que veio da plasma ferese voltando para o paciente isso é interessante porque você pode continuar sua terapia contínua num paciente que tem uma indicação de plasma ferese por exemplo uma uma vasculite por exemplo uma um Guillain-Barré ou qualquer outra indicação habitual de plasma ferese e aí agora voltando para o universo covid esse estudo foi feito na Turquia com 73 pacientes que não tinham necessariamente necessidade de diálise indicação de diálise mas que tinham um dedímero maior do que dois esses pacientes fizeram então uma terapia de plasma ferese e aqui é mostrando concentrações antes da terapia e depois da terapia bom como os poros da membrana são enormes a gente já assume que tudo vai sair de lá exceto células né então de fato você tem uma queda de interleucina 6 de 161 para 24 vejam que também não era uma concentração tão grande uma queda de ferritina de 1200 para 405 a ferritina tem 150 kilodaltons então ela não sai no cartucho tá e uma queda do do dedímero também de partida era 7.8 a mediana caiu para 1.3 e todas as quedas com significância estatística o que eles viram é que os pacientes que fizeram o tratamento tiveram uma menor mortalidade quando comparados ao grupo que não fez mas é uma análise retrospectiva com todos os vieses atrelados obviamente e aí esse é um outro tratamento que pode ser feito em pacientes com covid ou não mas esse foi um tratamento que nós fizemos em novembro do ano passado era um paciente jovem teve covid recuperou no sentido de que ele foi estubado desmame completo de droga vasoativa mas não estava melhorando da lesão renal aguda então aquele paciente que está jogando bola ali mas anúrico ainda o que ele tinha de mais era um paciente que teve uma colestase intrepática estava com uma bilirrubina em torno de 22 a 25 e a gente fez a hipótese da nefropatia por cilindros de bile a gente não biopsiou esse paciente a gente assumiu isso e aí a gente fez um tratamento chamado SPAD uma diálise hepática que é a single pass albumin dialysis como que é feito esse tratamento esse paciente não precisava de diálise contínua a gente apenas usou o dispositivo de diálise contínua então você tem aqui a sua máquina normal e aí aqui na bolsa do dialisato você faz uma solução de albumina a 3% então você esvazia 750 ml da bolsa normal que você tem de diálise contínua e preenche com 750 ml de albumina a 20% que é a albumina que a gente tem no Brasil como funciona essa terapia então como no dialisato eu vou ter uma solução de albumina eu vou ter vários sítios livres nessa albumina pra remoção de bilirrubina e sais biliares e aí as pessoas perguntam ué, mas são moléculas pequenas 400 daltons apenas 0.4 kdaltons por que elas não saem na diálise convencional? porque elas estão ligadas de forma covalente à albumina no sangue do paciente e aí você colocando do lado do dialisato uma albumina com vários sítios livres você consegue que haja uma migração do sangue pro dialisato então nesse caso desse paciente a gente fez 5 sessões seguidas em dias consecutivos são sessões de 6 horas e você coloca a vazão ali do dialisato de 1000 ml 800 a 1000 ml por hora então a terapia dura 6 a 7 horas como o paciente tinha indicação de diálise ainda nesses dias ele não tinha recuperado a função pra ele não ter que fazer uma sessão de diálise a gente faz o que o Pedro tava conversando comigo no começo da diálise a gente fez uma high volume hemodia filtration então depois que terminou aí a SPAD que tinha uma dose baixinha 25 ml kg a hora a gente colocou aqui no dialisato uma vazão de 5000 ml por hora na reposição 1500 ml por hora então a gente fez isso por 3 a 4 horas continua sendo uma diálise ruim de baixa eficiência eficiência mas é o suficiente pra você não pra ureia ficar estável e você não precisar submeter o paciente a uma sessão de diálise convencional e é interessante que lá em Vitienza na UTI não tem ponto de água então naqueles pacientes que vão fazer diálise intermitente eles pegam a máquina de diálise contínua e usam essa dose alta aí por 5 horas fica uma diálise ali de baixa eficiência uma diálise meia boca mas é é o que eles fazem obviamente isso é caro né gente porque você vai gastar muita solução mas num cenário que você não tem ponto de água então é o que dá pra fazer um outro tratamento que a gente fez lá em pacientes com covid mas também em não covid em pacientes com insuficiência hepática ou só com hiperbilirubinemia que seria aquele caso do meu paciente é a PAP que é a Plasma Absorption Perfusion como que funciona a PAP então aqui imagina que é o catete do paciente o sangue da linha arterial passa na bomba de sangue vem por aqui e aqui não tem um dializador aqui tem um plasma filtro que vai dirigir 30% do plasma para um outro circuito em paralelo então aqui eu tava com 150 ml por minuto de sangue isso num paciente com hematócrito de 30 dá uma vazão de plasma de 100 ml por minuto e aí eu coloquei 30 ml por minuto desse plasma para fluir aqui nesse circuito eu tenho uma outra bomba aqui e aí esse plasma vai passar por um cartucho e aqui ocorre a dissorção de bilirubina e sais biliares depois esse plasma vem para cá e encontra o sangue que veio por aqui no catabolhas finalmente retornando ao paciente então aqui o sangue passa pela bomba de sangue vem de baixo para cima no plasma filtro 30 ml por minuto de plasma vem por aqui vão passar na bomba de plasma passam de baixo para cima no cartucho vem por aqui e vem para o catabolhas o sangue que passou no plasma filtro e não foi para o circuito ele vem por aqui sobe aqui e encontra com o resto no catabolhas então aqui a terapia é em curso o fluxo de sangue aqui é em torno de 150 ml por minuto aqui é o cartucho o sangue passa de baixo para cima nesse cartucho diferente com propriedades de absorção de bilirrubina e sais biliares e aqui o fluxo de sangue de 150 ml por minuto opa e aqui eu vou terminar então essa máquina aqui que eu tomei um susto quando eu vi ela lá em Vitienza e eu acredito que vocês também estão tendo a mesma reação é uma máquina para aférise de lipoproteínas as pessoas podem falar uai com a plasma fereze eu também consigo retirar lipoproteínas eu sei só que você precisa de usar albumina você gasta muito insumo que é muito caro que é albumina como que funciona esse tratamento aqui ele tem um nome interessante que é help então como que acontece a help therapy eu preciso às vezes de um acesso só periférico porque a minha vazão de sangue aqui é baixa 70 ml por minuto apenas o sangue vem passa por um plasma filtro que vai separar o plasma um percentual do plasma não tudo né esse plasma ele vai para um filtro que tem um pH ácido esse pH ácido com heparina para não ter coagulação ele faz a precipitação do LDL e de outras lipoproteínas também depois o sangue esse plasma na verdade passa por um cartucho com propriedade de adsorção de heparina para ele não voltar a heparinizado para o paciente porque a dose de heparina que se usa aqui é grande posteriormente ele passa por um dialisador que você pode dialisar esse sangue e fazer outra filtração se você quiser e aí ele retorna para o paciente esse tratamento é feito em pacientes ambulatoriais são pacientes com hipercolestorelemia familiar ou outros distúrbios genéticos das lipoproteínas que vão lá a cada 15 dias fazer a terapia e aí então explicando o sangue sai do paciente passa aqui de baixo para cima no plasma filtro aqui sai uma quantidade de plasma essa quantidade de plasma vai ter heparina adicionada e ela vai passar na coluna onde você tem a precipitação das lipoproteínas depois vai passar aqui onde ocorre a absorção da heparina e aí finalmente ele passa de cima para baixo aqui no dializador e volta para o paciente então é uma baita de uma parafernália mas é muito interessante eu acredito que seria interessante ter isso no Brasil em grandes centros não em centros pequenos como o nosso mas em centros de referência até porque é uma sessão a cada 15 dias habitualmente e aí aqui esse estudo é antigo mas mostrando a queda de triglicerídeos LDL APOB após uma sessão de HELP e aqui é a subida a sessão de todos esses e aí o que tem de evidência também é antigo de 98 mas mostrando que aqui a mortalidade então uma curva de Kaplan-Meier mostrando aqui a mortalidade no grupo de pacientes que estavam só com terapia farmacológica versus os pacientes que estavam com LDL ressalva-se que aqui é anos 90 então a gente não tinha as nossas estatinas mais potentes bom faço um convite para todos eu vou ser palestrante no curso de IRA e CRRT de San Diego que vai ser de fevereiro para março vou falar sobre terapia de purificação sanguínea nos pacientes covid eu acho que eu bati aqui 42 minutos então tá tá valendo foi ótimo Tiago muito obrigado acho que você abordou todos os aspectos aí de terapias extracorpóreas novas acho que foi uma super atualização obrigado tem umas perguntas também posteriores mas vou passar para o André então primeiro para ele ter seus comentários dele manda abraço André por favor Obrigado queria queria parabenizar o Tiago baita palestra muito legal e assim tirando a help a gente já tentou passar por várias dessas modalidades em UTI e nem sempre elas foram tão bem entendidas muito por conta dos intensivistas ainda mais por conta de administradores que eventualmente não entendem muito bem essa purificação como parte da estratégia então eu sei bem desses dois meios e também acompanho vocês então sem dúvida que elas são importantes o que me deixou bastante impressionado quer dizer a medida você foi muito claro muito claro na questão assim que para você saber o que você está fazendo o ideal é que você meça aquilo você tem alguma medida do monitoramento da tua terapia então isso é fundamental por exemplo na hepatologia também na hematologia também quando você vai transfundir você mede alguma coisa algum parâmetro você verifica que está alto ou baixo e você faz o tratamento e mede de novo então isso nem sempre acontece no doente grave com sepsis então essa é uma primeira ressalva que eu acho que do ponto de vista da UTI a gente falha eventualmente e culpa ou glorifica a terapia de purificação às vezes glorifica assim maravilha funciona e às vezes não funciona você fala não serviu isso aqui eu tenho dúvida se tem utilidade ou não é porque a gente não mede adequadamente as coisas tal como a atividade de endotoxina por exemplo eu me dei na minha tese isso não é nada muito complicado mas é muito subestimado então é uma das coisas que eu acho que você falou que me deixaram assim que mais me marcaram acho que a questão principal e assim a gente tem grupos no Brasil que hoje sabem fazer trabalhos randomizados controlados como o grupo do Biaze Biaze Cavalcante que é lá de São Paulo junto com o Hélio Pena então eles têm um know-how junto com a BrickNet de fazer estudos randomizados controlados já passou da hora a gente ter esses estudos e o Brasil hoje em dia para algumas coisas ele pode ser não vou dizer estrela mas ele pode ser protagonista no cenário mundial como foi no checklist por exemplo no estudo checklist no TI então eu não estou aqui sugerindo mas talvez fosse uma boa ideia de contactar e que você tivesse um multicêntrico para poder sanar essas dúvidas e qual é o melhor paciente para isso covid então nem se fala que covid você vai ter bastante material até o final do ano aqui no Brasil a gente sabe que a pandemia no Brasil está completamente descontrolada mas isso é uma por outro lado uma oportunidade para você medir esse tipo de terapia nos pacientes covid e eu só ia deixar aqui duas perguntas que se subdividem se uma subdivide em duas mas eu ia te perguntar assim na tua prática para o doente com choque séptico barra covid timing e duração eu acho que esse é um problema do intensivista ele eventualmente indica a tarde e ele não sabe que a duração ela é limitada e eventualmente ele fica tentando vários dias então essa é eu queria que você deixasse clara a recomendação principalmente para choque séptico não estou dizendo em relação da toxemia mas principalmente a tempestade de citocina que está presente na covid e a segunda para terminar é assim quais são os verdadeiros cuidados que você tem que ter em relação ao doente grave de drogas que você está administrando eventualmente contra indicações para essa purificação no teu ponto de vista quando você olha e fala aqui eu não vou fazer porque acho que está contraindicado ou não vai servir para esse paciente particular bom eu achei sua pergunta foi excelente obrigado pelos elogios então na primeira pergunta o timing que eu acho é o paciente que está com um aumento rápido de drogas vasoativas então aquele paciente que em 6 a 8 horas dobrou ou está com aquela ascensão exponencial e com uma lesão renal aguda também uma injúria renal aguda o termo agora a partir de vai ser injúria renal aguda uma injúria renal aguda com indicação de diálise porque a gente pressupõe que esse paciente tenha altas concentrações de citocinas porque infelizmente a gente só consegue medir uma e aí baseado em uma a gente fala que tem uma tempestade mas a gente assume que se a interleucina 6 está alta outras vão estar é muito complexo isso porque a gente não sabe a dinâmica das interleucinas no tecido intersticial na corrente sanguínea mas eu acho que é isso assim o paciente que tem lesão renal aguda e aumento de drogas vasoativas acho que esse é o que você tem mais chance de se beneficiar talvez outros também mas pra você não desperdiçar recursos esse talvez seja o que se beneficie contraindicações plaquetopenia todas essas terapias baixam as plaquetas então não existe um ponto de corte mas talvez num paciente com 30 mil plaquetas ou menos não seja interessante de fazer e aí é um problema no sentido de que se você postergar você também perde o seu timing e aí eu acho que deixa de ser benéfico em relação a remoção de moléculas então eu estava falando no começo por exemplo o cartucho aqui ele absorve ticagrelor absorve rivaroxaban absorve aminoglicosídeo então assim como é uma terapia que você vai usar só por 24 horas essa seria a recomendação inicial talvez você dá doses máximas ou talvez supra máximas 50% maiores dos seus antibióticos e como vão ser 24 horas assim que estiver terminando ou terminar você dá um repique talvez seja isso sim obrigado era isso mesmo que eu queria saber se foi muito prático eu estou me lembrando agora que na minha tese que eu usava várias citocinas e a gente tentou acompanhar citocinas durante uma semana das citocinas uma das que mais variava de acordo de doente para doente e é muito uma variação interindividual impressionante era em teleocina 6 e a gente para analisar e poder publicar a gente fazia análise em valores absolutos e sempre tomava a pau dos revisores que é logaritmo teve que transformar em logaritmo então essa é uma dificuldade talvez não seja a melhor citocina não sei qual vai ser mas talvez não seja a melhor citocina mesmo eu acho que não vai ser o professor Ronco ele acha que não vai ser também é a mesma impressão sua obrigado beleza Edu manda um abraço aí fala beleza Pedro obrigado Thiago Japiaçu quem acompanha essa sessão do São Lucas e felizmente como o Pedro falou é um número crescente de nefrologistas intensivistas médicos em geral essa é uma das propostas do hospital que é crescer a atividade científica e educação parabéns realmente muito boa apresentação acho que isso vai ficar no YouTube deve ser divulgada porque o Thiago teve a habilidade de abordar um tema complexo para a maioria das pessoas mesmo para os nefrologistas experientes entender e mostrar com base em artigos como você falou em foco muito científico não foi surpresa nenhuma Thiago acompanho aí teu trajeto há algum tempo há pouco tempo e te agradeço seu carinho na introdução quando você me citou entre os teus novos amigos essa amizade vai durar muito tempo sem dúvida nenhuma eu quero fazer alguns comentários esse é o meu papel nessa sessão que raramente eu entro nas questões técnicas específicas mas eu vou me permitir antes de fazer uma pergunta eu vou fazer alguns comentários da apresentação quando a gente vê uma boa apresentação a gente sempre aprende alguma coisa e quando eu tento dar uma boa aula no final eu tento perguntar para os alunos o que vocês aprenderam hoje e eu queria te dar o retorno eu que nasci em 62 e que fui influenciado para fazer transplante de medicina em 67 com o primeiro transplante do Barnard não sabia que 69 o evento mais importante não tinha sido o Homem na Lua eu achei que era o minésimo gol do Pelé mas acabei de saber que foi a criação da membrana no Necker no Necker exatamente anos depois eu voltei lá da minha residência então isso já aprendi e a outra cara é pena realmente que o Steve Jobs já faleceu porque ele teria adorado ver mais uma aplicação do celular que é bater na membrana para tirar a bolha eu não entendi exatamente porque tem que usar o celular para bater não porque é o que você tem na mão e ele é duro então dá certinho aqui mas isso representa também a nova geração e eu estou aqui com a felicidade de ver dois intensivistas e no caso o Pelé o Nefro intensivista que já foram nova geração que hoje em dia estão no pico no auge o Japa a gente viu os primeiros passos olha lá qual a filhota dele e eu te digo a sensação que eu tenho é muito muito boa da gente ver a turma crescendo e publicando etc mas sem mais delongas eu vou fazer uma introdução um pouco mais longa e da minha pergunta para contextualizar quando a gente começou Bete e eu desde 93 na clínica São Vicente na época que não fazia parte do grupo onde a gente trabalha hoje começamos fazendo métodos contínuos com muita dificuldade eu estava voltando do Nequer como você falou minha residência foi em terapia intensiva e transplante e a gente fazia métodos contínuos com um acredite um rolete de não é rolete de cana do Nordeste não rolete de bomba que era separado em algumas máquinas de diálise a solução de diálise peritonial eu estou vendo que o cara ali está entre os espectadores então é aquela coisa jurássica raiz mesmo e a gente começou a gente contribuiu desse jeito e hoje a gente tem a felicidade de ver vários equipamentos dedicados surgindo no mercado graças ao investimento da indústria e sempre vem aquela questão de custo que é uma pressão alta mas isso custa muito caro e como tudo em tecnologia celular já custou muito caro ainda custa bem mais caro mas custa caro mas é acessível todo mundo então a tecnologia custa caro no início e ela vai se tornando mais barata como todo mundo sabe e terapia intensiva o Japa teve esse comentário sobre os estudos multicêntricos terapia intensiva é uma das áreas em que a gente tem muita dificuldade de mostrar evidências de fechos duros mas a gente avança e a tecnologia vai ficando mais acessível o Brasil que é um continente a gente vê em unidades terapia intensiva cada vez mais bem estruturadas em lugares remotos mas chegando na minha pergunta e antes mais um elogio você teve o cuidado e a elegância de apresentar a história a gente está aí com o Edson da creatmina um dos grandes defensores da história na nefrologia e isso vale até uma sessão à parte história dos métodos de terapia intensiva métodos de suporte renal na terapia intensiva isso já dá história pelo menos eu entrei na história depois e a elegância que você teve foi justamente citar o Francisco Magalhães que foi a primeira pessoa que eu vi eu ainda era aluno lá no andar ele fazendo os métodos de hemoperfusão e métodos contínuos o Maurício que eu dava plantão com ele e ele me mostrou as primeiras hemoperfusões lá nos plantões da UERJ então a história é feita por muita gente e aí eu chego na minha pergunta que é a história que está sendo feita agora por vocês mais jovens que tem que bom mais facilidade para publicar uma qualificação e você sempre reconhece os seus mestres o Medina você sempre cita o Denis Glotts lá na França Japa também cita nossos mestres Juan etc e a gente vai passando o bastão e a minha pergunta para não ser tão já foi bem longo hoje você tem a oportunidade de construir uma terapia intensiva e você é o responsável pelo desenho dos métodos de suporte não vale rolete de bomba nem DP como solução como você desenharia hoje no Brasil uma unidade de terapia intensiva começando do zero sabendo que há algum tempo nós tínhamos as pressões de custos geradas pela indústria e as fontes pagadoras e como o Japa já deu a entender ali e eu não estou entrando na parte da pesquisa e da assistência a gente sabe da dificuldade já citou os gestores da dificuldade de compreensão do valor real desses métodos muita coisa é baseada e balizada pelo preço mas para se somar a isso e aí vem o final da minha pergunta hoje a gente tem um outro balizador em que a indústria farmacêutica que produz os equipamentos e insumos está na área de serviços então a gente além da fonte pagadora tem agora a opção ou não tem a opção de fazer acordos baseados em acordos comerciais e acaba restringindo ainda mais a nossa capacidade de prescrição então aí minha pergunta já deu para entender como é que você monta hoje uma unidade terapia intensiva e o que você teria no seu cardápio sabendo que esse cardápio nem sempre é possível por N fatores e ser oferecido bola contigo vou dividir das terapias então da terapia contínua para tentar otimizar eu acho que a gente tem que usar os kits por quanto tempo tiver funcionando então aquela história de 72 horas eu acho que não é necessário o pessoal da indústria quer me matar mas enfim a gente consegue chegar a 120 horas então você já tem uma economia aí você precisa do citrato que é um insumo caro mas por exemplo a Eurofarm parece que vai entrar e isso vai baratear então é isso que você falou a tecnologia vai ser barateada o citrato ainda é muito caro as soluções a gente já tem soluções que não são tão caras o que a gente tem que racionalizar é não fazer high volume hemodiflation sempre então talvez você comece ali 12, 24 horas com uma dose maior para corrigir mais rápido os distúrbios e depois tenta usar uma dose mínima até abaixo do cadigo se você quiser ninguém mostrou que faz mal ninguém mostrou que faz mal então seria isso tá diálise contínua plasma ferese se você tem plasma ferese de centrífuga no seu centro é muito mais barato nem discuta faça sem a membrana agora se que nem o meu hospital que não tem é muito mais caro eu transferir o paciente para ele ir para o outro fazer então é mais fácil eu fazer com a membrana mas tem o custo do seu do seu filtro né outra outra economia você pode ao invés de fazer a sua solução com albumina a 5% você faz a 4% que a nossa concentração de albumina no sangue é 4% então você economiza aí 20% da albumina que é super caro então falei de plasma ferese falei de diálise contínua aquela diálise hepática bom eu não tenho experiência com o Mars e as evidências são questionáveis se funcionam não acredito que sim mas você fazendo a SPAD você economiza em relação a você ter um equipamento dedicado um circuito dedicado para Mars então são essas coisas assim que eu vejo e aí finalmente né o cartucho poxa quanto custa o cartucho 15 mil reais quanto vai ser o cartucho na Simpro acho que 25 mil reais se você quebra o seu fêmur a prótese é 40 mil reais você não acha isso caro se você passa 5 concentrados de massa cada um filtrado e radiado é uns 2.500 ninguém acha isso caro então por exemplo você fazendo para o paciente selecionado a gente tem que ver se a gente pode falar que é caro ou não não sei tá e última pergunta só para complementar Tiago dividindo as 3 propriedades dos métodos dialíticos a hemodiálise você citou a hemodiálise contínua a hemofiltração que está tão agora os crônicos foram descobertos Brasil descobriu a hemodiafiltração agora recentemente e a a dissorção que você foi o foco da tua apresentação qual dos 3 você eliminaria se tiver que eliminar algum ou você construiria uma terapia intensiva com todos esses métodos eu eliminaria a a filtração eu faria só a diálise contínua porque o seu filtro não vai coagular a chance de coagular é muito menor que a sua fração de filtração é mais baixa garante um funcionamento maior do filtro e aquela história de remoção de moléculas maiores com a hemofiltração talvez só funcione nas primeiras horas porque depois o seu filtro vai estar todo atapetado de proteínas e você não vai atingir aquele objetivo de tirar a mioglobina de tirar interleucinas então eu eu faria assim para racionalizar os recursos parabéns Thiago você está realmente acho que bem atualizada não é surpresa e pronto para ser realmente um dos grandes líderes mas agora com essa questão da Academia Nacional de Medicina parabéns pela escolha do tutor Maurício e vamos em frente a gente vai ter muito muito para ouvir de você parabéns Pedro não sei se o Pedro congelou ele está parecendo congelado aqui então dá oportunidade de rapiaçu vamos seguindo tocando barco já para você que viu grande parte dessa evolução como é que você está vendo essa questão incluindo a questão política voltou eu acho Erd que de uma maneira geral dá gosto super legal você ver um cara como o Tiago e o Pedro Túrio também e a gente tem tem mais experiência ver esses caras falando e assim com decisão essa tua pergunta foi muito boa a gente tem que pensar cada vez mais em eficiência eficiência do sistema então e isso vai mesmo que você tem um papo de grana e tudo quando você é eficiente e você bota essas questões em cada unidade isso aí realmente suplanta qualquer discussão que possa ter financeira isso é muito interessante eu só queria dar parabéns mesmo à sessão o Pedro sabe bem eu acho que deve ter perguntas da plateia Pedro vê aí tem algumas a gente não gosta de passar muito de meio dia mas hoje está sendo excepcional em todos os sentidos então vamos lá primeiro queria agradecer a todos que estão aqui assistindo e a gente tem uma audiência aqui internacional então nosso amigo doutor Carolina lá da Suécia está aqui ele quer fazer uma pergunta para o Tiago Carolina obrigado aí pela audiência e manda pra Bom primeiro muito obrigado a Pedro e a Eduardo eu já fiz um comentário na Nefofora outro dia que é uma maravilha ver vocês convidando uma série de pessoas não é o caso do Tiago nunca ouvi falar que vão e dão show enquanto que em outras sessões outras atividades sempre se escolhe aqueles caras que chamam-se chique key opinion leaders que na verdade falam a mesma coisa o tempo todo ou pessoas importantes para as sociedades que não estão fazendo muito desenvolvimento então parabéns a vocês sempre que possível eu vou participar Tiago parabéns gostei muito mas eu tenho um par de comentários seriam comentários talvez construtivos o primeiro rápido e depois uma pergunta quando você fala da perda de albumina eu posso entender talvez ter no contexto da insuficiência renal aguda porque a perda de albumina em pacientes renais crônicos por você fazer técnicas convectivas por exemplo essa perda de 8 gramas já acontece em pacientes em diala espiritonial há muitos anos e desde que a pessoa tenha um rim funcionando e bem alimentado essa perda de proteína essa perda de proteína não se não se materializa em termos de déficit para o paciente inclusive existe uma espécie para estudar existe uma espécie de ratos anabuminêmicos eles não têm albumina e vivem a vida normal então é uma crítica construtiva porque eu sei inclusive com o Cláudio eu discuto muito eu sei que uma das mensagens a respeito de pacientes crônicos e técnicas convectivas em relação a tal da diálise expandida é justamente isso então eu faço uma pequena crítica não a você mas ao método que pela mesma empresa e eu não tenho nada a ver com eles também mas eu gosto de todas as empresas que produzem produtos importantes para os nossos pacientes você falou do seu paciente da apendicite correto? deixa eu fazer primeiro uma pergunta para você você usou o Teranova porque o Teranova é um idealizador uma membrana de cut-off médio e ela pega tudo que vai entre 22,5 e 46 48 incluindo entre leucina 6 etc você usou Teranova ou você outro idealizador? então a gente fica restrito aqui porque o kit da máquina Prisma Flex ele já vem montado então eu não consigo se a gente tivesse uma máquina da Bebrown que se chama Daepact aí eu coloco o filtro que eu quiser então o filtro que a gente usou para a diálise contínua nesse paciente é um filtro de alto fluxo a gente fica restrito a isso e você em momento nenhum eu escutei também com interesse o André que eu não conheço falando e falando com propriedade mas quando a gente tira remove as citoquinas na tempestade de citoquina que é um exemplo da Covid e também nas sepsis a gente remove as boas e as ruins a gente remove as pró-inflamatórias e as anti-inflamatórias então existe um método que você não citou mas talvez que você não tenha tido experiência que talvez pouca gente tem de imunomodulação que é que o Chris McIntyre está fazendo no Canadá então só queria lembrar para isso e lembrar por último que já o Eduardo falou eu sou velho eu comecei em 79 tudo que você falou que o Maurício falou hemoperfusão quantas hemoperfusões fizemos sempre em série com a hemodiálise todas essas técnicas o filtro eval eu já usava em 1989 mais ou menos o filtro eval que você está então mas o legal de você também foi o fato de você contou um pouco da história porque eu acho que a história é o mais importante para qualquer um colega jovem aprender a história do que você contou agora a história das técnicas convectivas a história da glomerulina então eu dou parabéns para você por ter contado a história que a história é muito importante se você quer entender algo dentro da área de diálise por exemplo você tem que conhecer como começou como que pensaram as pessoas que começaram mas de qualquer maneira parabéns obrigado professor pessoal eu queria agradecer de novo a todos então estamos passando um pouquinho do meio dia Thiago parabéns muito muito boa essa apresentação acho que foi completa em todos os sentidos acho que a discussão agora também com o André obrigado André foi muito boa eu acho que complementou uma apresentação perfeita uma discussão de tópicos e com participação do André e agora do Carolina só vou pedir desculpas aos colegas que eu não consegui responder as perguntas mas eu vou tentar contactar vocês depois via chat do Thiago responder as perguntas que ficaram estou colocando o meu e-mail aqui obrigado Thiago ótimo agradecer o Edu pela participação mais uma vez obrigado Edu e voltamos semana que vem vai ser bem legal vai ser sobre vacinação de covid em pacientes rinais crônicos a gente vai ter a Bárbara que é uma colega imunologista que é ligada à AstraZeneca mas ela ela foi o braço quem coordenou o braço brasileiro de desenvolvimento da vacina de Oxford mas ela vai falar de todas as vacinas e do potencial uso em rinal crônico e o Chebaba o nosso colega infectologista do Fundão vai comentar então isso é quinta-feira que vem então obrigado a todos bom dia para nós tchau obrigado pessoal tchau Obrigado.